Fala empreendedores, tudo bom? Diogo Mitudo aqui mais uma vez. Nesse quadro DM Responde, eu vou responder as principais perguntas que a maioria das pessoas vem falar comigo. Diogo, eu quero começar a trabalhar como afiliado, porém, eu não fiz nenhum curso e eu não tenho condições de fazer agora, mas eu quero começar a trabalhar, só que eu não sei por onde começar. Bom, vamos abrir aqui um parênteses, antes de começar a responder esses vídeos, eu quero falar para você que tem condições de investir em um treinamento, então você pode estar investindo em um deles. Eu vou deixar para você aqui na descrição dos treinamentos que eu indico para você, para que você possa aprender sobre marketing de afiliados e começar com o pé direito, sem perder tempo e também começar a ter resultados mais rápidos, porque não adianta nada você começar a querer trabalhar de uma forma online com diquinhas na internet, tá bom? Comece de uma forma correta, profissionalmente. Mas se você está nessa situação de não ter como investir em um treinamento, então vamos começar a responder a seguinte pergunta. Bom, o primeiro passo é você se cadastrar nas plataformas Hotmart, Monetize e Eduz. São as principais plataformas de você estar trabalhando como afiliado. Você vai acessar nos links aqui embaixo que eu vou deixar para você, dessas três plataformas. São as principais. Existem diversas plataformas de afiliado, mas essas aqui são as que eu indico para você que está começando a trabalhar como afiliado. Você se cadastrando nessas plataformas, você começa a se afiliar nos produtos que você queira trabalhar. Ou seja, você queira trabalhar com um nicho, você escolhe um nicho que você queira trabalhar, por exemplo, um nicho de saúde, academia. Você começa a se afiliar em produtos que falam sobre academia, fitness. Então, dessa forma, nesse nicho específico que você começou, você pode estar começando a se afiliar em produtos como este, de academia, fitness, crossfit e dentre outros produtos que são relacionados à academia. O segundo passo é você adquirir conhecimento em canais do YouTube. Ou seja, você pode estar adquirindo aqui no meu canal conhecimentos de como está trabalhando como afiliado. Existem diversos canais que ensinam a trabalhar como afiliado. Mas também, infelizmente, existem também canais que apenas passam vídeos e não te ensinam nem o valor de como trabalhar como afiliado de uma forma gratuita mesmo. Então, se você confia em um canal que está te ensinando, levando valor para você, não precisa ser o meu canal aqui. Mas pode ser outros canais também que você se identifique com a pessoa e assim você possa estar aprendendo de uma forma gratuita, ela leve valor para você e assim você possa colocar em prática tudo que você esteja aprendendo nesse canal. Então, conheça canais que levem conteúdo de valor para você, para que você possa colocar em prática tudo que você está aprendendo nesse canal. Então, é essa a forma que você tem que fazer. Obtenha conhecimento para pôr em prática tudo que você está aprendendo no canal de uma forma gratuita. O terceiro passo é você identificar qual plataforma você mais se identifica. As plataformas são YouTube, Facebook ou Instagram. Essas são as três plataformas gratuitas que você pode estar trabalhando se você não tem nenhum dinheiro para estar investindo. Então, por exemplo, no YouTube você pode criar um canal relacionado ao nicho que você está trabalhando, criar vídeos, conteúdos de qualidade para a sua audiência. Dessa forma você vai passar confiança para a sua audiência, elas vão acabar se inscrevendo no seu canal e vai acabar comprando através dos seus links de afiliado que você vai deixar na descrição do seu canal de cada vídeo que você criar. A outra plataforma seria o Facebook. Você vai criar páginas para que as pessoas possam estar curtindo, estar acompanhando o seu conteúdo que você vai postar nessa página. Você pode levar pessoas para curtir ela. E assim você pode colocar no botão de CTA o seu link de afiliado. Ou até mesmo colocar nos links de cada postagem. Claro que você vai acabar criando um conteúdo de qualidade e assim elas vão acabar gostando e vai confiar nessa página. E vai clicar nesse link que você colocar para ela. E vai acabar comprando também esse curso ou até mesmo um produto que você colocar lá. Uma outra plataforma também muito conhecida é o Instagram. No Instagram você pode colocar aquelas hashtags e levando o tráfego para a sua página no Instagram. Com isso você criando autoridade no nicho que você está trabalhando, você pode colocar no seu perfil do Instagram o link de afiliado. E assim as pessoas vão clicar nesse link de afiliado e ir comprando o produto. O terceiro passo é você colocar em prática todo o conhecimento que você está adquirindo. Ou seja, 80 a 20. 80% é a prática nos negócios online. E 20% seria a teoria. Não adianta você apenas estudar e não colocar em prática. A grande parte dos afiliados que não tem resultados, quer dizer que ela estuda bastante e não coloca em prática o que ela está estudando. Muitas pessoas vêm falar comigo, Diogo, como você tem resultados? Como você faz isso? Como você faz aquilo? Diogo, eu não estou tendo resultados. Aí eu vou lá e pergunto para ela. Tá, o que você colocou em prática? Me fala. Aí ela não criou o blog, ela não criou o canal no YouTube, ela não criou página no Facebook, não fez nada na verdade. Então aí eu falo, tá, você não colocou nada em prática. Como você quer ter resultados dessa forma? Daí ela vai lá e acaba criando páginas ou canal no YouTube e assim ela acaba vendendo o produto. Então é muito fácil você fazer isso. Crie essa forma de 80-20. Você coloca 80% em prática dos 20% que você acaba estudando. E assim você vai ter mais sucesso com marketing de afiliados. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo do quadro DM Responde. Se você gostou realmente, dá um like aqui embaixo. Dessa forma eu vou saber quantas pessoas estão gostando desse quadro. E assim eu estarei fazendo mais vídeos como esse. Se você tem alguma pergunta referente a marketing digital, negócios online, você pode estar fazendo nos comentários aqui abaixo. E dependendo da quantidade de perguntas, das repetições delas, eu posso estar fazendo também um vídeo referente às perguntas. Se você conhece também alguma pessoa que queira trabalhar de uma forma online, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que ela vai gostar. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, se você ainda não é inscrito. Lembrando, estica o sininho também. Então é isso aí, ficamos por aqui, Diogo Mitsuda, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus.